Quem já teve um celular roubado sabe muito bem a dor de cabeça que isso pode causar. Agendas de contatos, arquivos de SMS, fotos pessoais, tudo fica à disposição dos bandidos. Os dados pessoais podem ser utilizados também para dar golpes. Contudo, com o avanço da tecnologia, alguns mecanismos do sistema operacional possibilitam a localização do aparelho. Além disso, também é possível apagar os dados contidos nele, mesmo à distância. O que você tem dentro do seu celular? Olha, eu tenho muitos aplicativos. Eu tenho aplicativo de baixa foto, tenho Facebook, tenho Instagram e tenho Retrica, que é um aplicativo de foto. Se roubarem o seu celular... Ficou louca! Foi a tua vida, né? É, foi a tua vida. Quando se perde um celular, a primeira providência a fazer é ligar para o aparelho. Se alguém atender e afirmar que vai devolver, marque um encontro em local público e vá acompanhado por questões de segurança. Se ninguém atender o telefone, registre um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima. E peça o bloqueio do IMEI, Identificação Internacional de Equipamento Móvel. Bem, eu nunca roubaro o celular, mas acredito que se roubasse um dia, acho que ia chamar a polícia, sei lá, sair correndo atrás. Eu faria isso, no caso. Olha, eu nunca tive meu celular roubado, mas eu acho que se tivessem roubado meu celular, eu ia direto na polícia. Eu acho que é uma boa forma de conseguir recuperar o celular de novo. Os smartphones possuem recursos próprios que permitem ajudar na recuperação do celular. Para aqueles que utilizam o iPhone, por exemplo, através do iOS é possível acessar sua conta no iCloud, programar o celular em modo perdido e, se tiver a localização, avisar a polícia. Roubado não, eu tive somente o celular perdido, foi até no ano novo, na praia. A providência que eu sempre vejo nas lojas falarem também, sempre ter o IMEI do celular em mãos, né, para tu fazer o bloqueio imediato, para tu não perder dados ou qualquer coisa do sentido no celular, né. No caso dos aparelhos androides, é possível acessar a conta na página do gerenciador de dispositivos, bloquear o celular e apagar os dados. Ele também permite a localização do aparelho. O mesmo acontece para aqueles que possuem o Windows Phone. Peça também o bloqueio permanente do IMEI. O meu celular, ele tinha o sistema que tinha o travamento, então eu até fiquei mais seguro e também fiz o sistema de bloqueio pelo IMEI. Mas lá eu tinha, era a minha vida lá, né, IMEI, WhatsApp, Facebook, tudo eu tinha nesse celular, né. Mas eu fiquei tranquilo porque logo, logo que eu perdi, eu já bloqueei o celular. Há aplicativos que ajudam no bloqueio do telefone. O Prey Anti-Thief, que rastreia e bloqueia o aparelho, é um dos recursos que podem ser baixados. Outros aplicativos, como o Lookout Mobli Security, Where Is My Droid, Plan B e Android Lost, enviam sinal via GPS para avisar onde o celular está. O Zoom Mob foi criado inicialmente para localizar os filhos, e hoje é utilizado para localizar o aparelho. Através do app Cerberus, é possível ativar a câmera frontal do celular e fotografar quem está utilizando o telefone. Não, não sabia disso. Eu acho legal isso, acho apropriado. Quem teria celular, né. Eu me roubaram meu telefone na escola, fui avisar na diretora, ela disse que ia fazer alguma coisa e até hoje eu não descobri com quem estava e quem pegou meu telefone. O que que tu tinha dentro desse celular, Rodrigo? Eu tinha várias fotos, contatos, jogos, tinha aplicativo, Facebook, essas coisas, assim, e coisas pessoais. Isso daí que tinha. Você perdeu alguma conta de Facebook, alguma coisa ou não? Não, eu consegui pegar. Tentaram hackear o meu Face e o meu Twitter, mas não conseguiram. Não, eu consegui pegar. Obrigado.